Aqui em Palmas Tocantins, na Praça dos Giraçóis. Gente, aqui é muito, muito grande, muito lindo. Ali, ó, a carne hermaia, né? Mas, gente, presta atenção nessa figura, gente. Olha só. A pátria, tudo se deve dar. Nada se deve pedir, nem mesmo compreensão. Penente Siqueira Campos, herói dos heróis. 18 portes e da coluna. Prestes. Interessante, né, gente? Vamos ver aí essas imagens. Essas imagens mostram tudo, né? O Brasil conquistado. O que houve nas guerras. Aqui mostra muita coisa interessante. Aí vocês podem estar aí, ó. Vendo. Aqui é na capital Tocantins. A grande capital nossa do Tocantins. Vocês podem ver aí. Os heróis dos heróis estiveram na guerra. A bandeira do Brasil toda assurrada. Então, fiquemos aí um minuto em silêncio em homenagem a esses cidadãos aí que lutaram por nós. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Obrigado.